O que é ter sucesso para você? É que o sucesso não é bem um lugar que você chega. Olha só, é um jeito de andar. Não existe o sucesso, existe a atitude de sucesso. Então a gente acha que sucesso é recompensa. Sucesso é você conseguir o dinheiro, a beleza, conseguir a coisa que você acha que é necessária. Então esse sucesso e fracasso é com relação a quê? Às suas expectativas de vida, tá? E não o que a sociedade considera um sucesso ou um fracasso, tá bom? Mas o que é que eu quero? Eu vou saber? Quem é que vai saber? Só você tem a resposta. E aí como é que eu faço para me achar? Você tem que procurar. Qual é a cor que te faz feliz? Qual é a coisa que te faz feliz? O que é que te dá pra dizer? Você tá entendendo? E aí você começa a experimentar novamente. Aí você começa a olhar de novo. E descobrir onde está seu prazer. O que é que você realmente gostaria de fazer? Quando você acerta no seu desejo e faz aquilo que você realmente quer, a sensação é indescritível. Então o sucesso não está em ganhar. Está numa equação entre dificuldade e procedimento. Mas não pode ser tão simples. Mas é. Mas não pode ser. Mas é. Quanto mais você tenta, mais rápido você fica. Ou seja, o sucesso não é um lugar que você chega. É uma maneira de viajar. Por isso hoje, em termos científicos, o sucesso é estar em sintonia com os seus desejos. Tá? Então, você precisa saber o que realmente você quer. E não o que o comercial de margarina diz que você deveria ter. E não o que o comercial de margarina diz que você está em sintonia com os seus desejos. E não o que o comercial de margarina diz que você está em sintonia com os seus desejos. E não o que o comercial de margarina diz que você está em sintonia com os seus desejos.